E do novo lançamento da Mercedes, vamos agora para um Hot Road. Toda semana a gente mostra sempre um Hot Road cheio de novidades para você. Vamos ver esse agora. Olá pessoal do 100% Motor, meu nome é João Gilberto Marotti, sou proprietário da Garage 56 e estou aqui com vocês hoje para apresentar o meu Fusca Hot. Baseado no Hot Road americano, a gente resolveu fazer um brasileiro, ou seja, pegamos um Fusca, removemos o teto, aliviamos a saia traseira, removemos o banco, o carro foi alongado em 22 centímetros, projetando a suspensão dianteira um pouco para frente, imitando aqueles Rods americanos. Enfim, conseguimos um produto barato e um carro com visual atraente. O grande diferencial desse carro foi a projeção da suspensão para frente. Nós alongamos o túnel em 22 centímetros e remontamos um cabeçote. Note que em alguns carros que eu tenho visto por aí, o pessoal já chegou a usar grelha de bueiro. É uma situação muito perigosa, pessoal. Tomem cuidado ao fazer esse tipo de adaptação. Leve em uma pessoa especializada, porque não influi só no veículo. Você tem a segurança. Esse carro foi feito geometria de suspensão e todo o reforço necessário para receber esse alongamento. Esse carro levou, em média, 90 dias para ser construído. E o pessoal vem me parando, às vezes, na rua e pergunta, Ué, mas ele não tem limpador de para-brisa? Não, ele não tem limpador de para-brisa. Tanto que eu estou pensando em colocar, porque eu já tomei uma chuva com ele. E ele também não tem as maçanetas de porta e os vidros das janelas também não tem. Ele é um hot, pessoal. Ele não é um conversível. Conversível converte com a capota de lona. Ele é um hot. Bom, o motor é um 1600 com a aburação simples, sendo que o carro não tem tanto peso, não há necessidade de a gente colocar um propulsor muito forte. Porém, se alguém tiver interessado em colocar um motor mais forte, não haverá problema nenhum. Toda a estrutura estará reforçada para receber o novo motor. Bom, pessoal, esse é o meu Fusca Hot. Para maiores informações, consulte o nosso site www.garaz16.com.br Fui! Fui! Fui!